E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Will Vesto e seja bem-vindo pra mais um novo vídeo brabo de Black Clover no canal. E tá hype, 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 hype! O episódio de hoje é o episódio 63 de Black Clover. Mas antes de iniciar, eu já peço pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e assinar o sininho. Outubro tá vendo aí e a gente vai maratonar vários animes aí que vai chegar. Chanson Membro, Kunohiro e muitos outros aí que a gente vai tá acompanhando e que já acompanha. Então não se esquece, assina o sininho, se inscreva e deixa o like. E se você gosta do meu trabalho, gosta do meu trampo, gosta da minha pessoa e quer me apoiar de alguma forma, tem o Valeu Demais daqui que você possa fazer uma doação de qualquer valor que vai tá me ajudando demais. E também tem o Seja Membros, que é uma assinatura mensal aqui. Você assina um mês, se quiser se cancelar, depois cancela. Se quiser continuar, você continua. E tem vários benefícios para membros e vários níveis com benefícios diferentes. Temos desmoji para as lives exclusivas, temos conteúdos exclusivos no Discord, vídeos sem censura, acesso antecipado. Inclusive, quem tá vendo esse episódio aqui, antes de vocês, são membros de Pátria e Ouro. Eles viram 61, 62 e 63 no mesmo dia. Então se você se interessar, cola aí, olha aqui, vê se tem cabo no seu bolso, vai tá me apoiando demais. Se eu não vai ser falado aqui no canal, vai ser agradecido da melhor forma possível. E já agradeço demais para todos vocês que não conseguirem também, que vocês não têm condição para fazer. Só por tá me apoiando, deixando seu like, deixando seu comentário, já é muita coisa também, viu? Muito obrigado mesmo, para todo carinho de vocês. Seja membro e não membro, muito obrigado. E bora para o hype, porque é hype, hype, hype. Ei! Nossa senhora. Eita. Eita, Chikunyomi infinito. Chikunyomi. Caraca. Foi pego no Genjutsu. Do DASH. Caraca, que animação da hora. Perfeito, tá ligado? Caraca, que doido. É uma vibe meio Kurama, né? Ah, quem é você? Ah, que conseguia essa? Eu sou o que existe de mais íntimo em você. Não, 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 não. Eu tenho certeza que não te conheço, não. Tô, 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 mas. Independente de você, essa é a minha chance de conseguir um corpo. Então, eu vou... Vincar com o céu. Aí, não, aonde você... Eita. Ah, até aqui não é tão ruim, mas. Você quer vencer, não quer? Quer vencer aquele humano? Eu posso fazer isso acontecer. De ficar quieto. Eu vou vencer ele com esse que é pra ter força. Ah, e deixe... Caraca, que loucura, velho. Você só precisa desmaiar. Um daninho que nem você não tem chance de vencer. Nunca festine os baixinhos. Ah. Ah. E aí, alguém fica mais árduo que a gente. Porque olhando pra cima, a gente atinge o topo. Caraca, que ele tá aí... Caraca, tá foda, hein? Essa animação, os efeitos. Eita, o treino de psicopônia. Caraca, maluco, esse episódio vai ser muito foda, cara. Tá me lembrando é Naruto quando era possuído pela raposa. Caraca, mano, que loucura. Corre, ladros, corre. Só fala uma coisa, corre. O pau vai comer. O pau vai cantar. Caraca, mano. Caraca, ele... Olha isso, mano. Ficou de noite. É não desistir jamais. Caraca, olha esse efeito na voz, irmão. Vai ser muito foda esse episódio. Vou até tirar o microfone de perto. Porque vai estourar se eu gritar. Ó. Boa, Goro. E da quinta, porra, reside o demônio. Caralho, mano. Eu tô arrepiado. Não parece, imagina. Aspa. Mas o que é que eu vi? Essa foi uma pela transformação. Mas eu quero fazer o que você vai fazer agora. Que isso? Que isso? Do nada foi pra dimensão do Kamui? Que isso, gente? Eu não tô entendendo, não. Tá tão rápido que eu não tô entendendo nada. O que que tá acontecendo? Eita. Gente, tá... Caraca. Caraca. Caraca, ele tá voando, irmão. Agora que eu paro pra pensar que ele tá voando. Ele tem asa agora, né? Mas a colocação desse episódio tá estranha. Eu não tô conseguindo entender exatamente. Tá muito sem... Tipo... Sem detalhe. Eu não tô entendendo aonde que eles tão, mano. Que? É porque eles estavam indo muito rápido, né? Olha isso. Que louco, cara. Você não se esquiva mais. No! Olha! Caralho! Caraca, o outro lado também tá insano, né? Caralho! Eita, rasgou ele do lado. Mas ele conseguiu ficar no controle. Ele tá no controle? Eita! E como ele não tem magia? Ah, que doido! Ah, que doido! Caraca! Caraca! Que loucura! Então, mais de uma vez... Ah, ele não tem magia. Foi um benefício muito ótimo pra ele, né? Muito bom! Galera, livezinha, hein? Esquece não. Livezinha! Braba! Vai ter, hein? Caçamba! Nossa, que poder dele é destrutivo cabuloso. Olha isso. Que isso? É má? Eu não tô entendendo, mano. Parece que a coloração tá bugada. Não tem dica que ele tá caindo. Parece uma onda. Olha, vai tá muito foda, mano. Olha isso. Ó, mas o Lados ainda tá tancando, hein? Olha. Olha isso. Olha a velocidade disso, cara. Caraca! Olha isso, irmão! Não! Não! Eu achei que você podia ser um deles, mas lindo a mim. Que sensação é essa? Uma mudança tão espontânea fez com que a mana não fluísse em você. Você nasceu com um defeito. Mas graças a Deus, você pode ter essa espada. Ah, que loucura! O defeito dele é o pró dele. Doideira, né? O contra é exatamente o pró dele, tá ligado? A maldição dele é a benção dele ao mesmo tempo. A magia é insignificante. Caçamba! Vai! Feito aço a demoníaco, fi! Não adianta. O fluxo de anti-magia se abriga na mana. Oh, não! Ele tá vendo tudo, fi! Olha isso, mano! Que louco! Olha, chegando, hein! Você pode ter essa espada por muita gente! Essa voz ficou muito foda. Mas todos que me apoiam me deixam mais forte! Meteorito negro! Meteorito negro! Caralho, que foda! Caraca, muito foda, maluco! Muito foda! Olha só! Caraca, agora tá... Tá, só tá foda! Quebrou! Pedra mágica! Essa não é uma pedra mágica, não é? Não, não é pedra mágica. Caraca, ficou fundo ali. E agora? O que vai acontecer? Vai voltar ao normal, passa assim, vai ter um... Grande... Machu... Tipo... Asta, comúlvia poderoso. Aquele jeito de voltar não era do Asta. E também, aquela aparência. Caralho, que... Caralho! Parece um demônio. Mas não é mesmo. Eu tô pronto pra morrer. Caralho! A gente pensando que ele... Ele controla, né? Você machucou! Então veja, você se recupera logo! Pra pedir desculpa pra todo mundo! Você tá caindo aos pedaços, mas eu não vou deixar você ficar assim! Deu um contraste, né? Você fez, tipo... Bleach! Naruto! Todos que tem algo... Tipo, que consome, não consegue controlar já de cara. O Asta não muda, né? Por causa que ele não tem magia. Caralho, metade dele ficou negro, mano. O cabelo também tá negro. Agora que eu percebi. Era pedra mágica mesmo, oxe. Ah lá, metade do cabelo dele ficou preto. Ah, se eu estivesse ao seu lado... Se eu poderia... Ele me ajudava a ficar mais forte também. Asta, muito obrigado. Ué, você aburriu? Ô! O que é o Asta? Acorda! Tá todo bom! Esse é o Asta. Será que ele vai ficar exausto? Que parada preta é a guerra. E parecia... Eu tava se enfrentando alguma coisa dos meus sonhos. Ele não vai ficar exausto, não? Que estranho. Isso foi demais! Geralmente fica... Fica exausto, né? Caipar. Aí, ó. Os efeitos colaterais. Caralho, o cara tá morto. Eita, a rainha. Rainha das bruxitas! 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 Ficou só olhando, mulher, mas liberou o poder, né? Hã? Isso não será necessário. Ué, ela vai atacar eles? O quê? Isso... Moelle! Ué! Gaiola! Ué! O quê? Caraca, ela vai atacar eles, mano! Só porque tá cansado. Que poder mágico espetacular. Caraca, ele tá ficando todo contorcido. Eu controlo o sangue. Essa é a minha magia. Desde que eu lancei o petito em você, consigo controlar o seu sangue à vontade. Nossa, que vagabunda, mano! Eu sou uma rainha. Por que eu realizaria o desejo de alguém como você? Quem deve culpar os meus desejos? É você? Magia de sangue! Sangue de marionete! Caraca, vai controlar. Ele não vai falar que vai tentar fazer ele matar os outros. Mesmo assim, eu não posso permitir que você morra. Então eu vou te curar. Magia de recuperação de sangue. Cazulo de sangue que quebra maldições. Caraca, que bizarro, mano! Pode ter o controle à vontade. Ela tá usando o petito de alto nível consecutivamente. É de dar caos para nós. Isso é mais assustador do que magia dos espíritos. Esse é o poder dela. Olha! Se eu não posso segurar a espada antes de magia com as minhas próprias mãos, eu preciso controlar quem possa. Fiquei observando você em combate. De agora em diante, vai passar o resto da vida trabalhando como minha espada. Caraca! Que doideira, mano! Eu não esperava isso não! Não, não pode ser. Então a rainha estava por trás das espadas. Meu Deus, ela vai fazer isso mesmo Mas ele não vai fazer O que vai acontecer, meu Deus do céu Caraca, que tenso, mano Ao mesmo tempo muito foda Mas que tenso Caraca, e eu pensando que o arco Acabava nesse episódio, maluco Não acaba, não Meu Deus Meu Deus do céu O que que tá acontecendo Ele não, é tipo assim Ele soube controlar, mas ao mesmo tempo Agora ele tá descontrolado Tipo, de outra forma, mas tá descontrolado Então, né Então, é Enfim Que loucura, mano Que foda, tá ligado? Muito foda Muito obrigado por ter assistido até aqui Eu espero que vocês tenham gostado O quanto eu gostei Muito obrigado E até a próxima Falou! Corona Live, hein? E aí E aí E aí